Acabei de receber este problema de cálculo de dosagem de medicamento de um estudante de enfermagem e creio que é essencial os estudantes de enfermagem serem capazes de fazer isto. Não vá ser eu a paciente a receber o medicamento. Então, vamos fazer isto. E penso que é um problema interessante de conversão de unidades para qualquer pessoa que queira praticar conversão de unidades. Então, a questão é que temos um médico que prescreve o medicamento X. E esta é a dosagem que o médico pretende. Dizem-nos 5 miligramas do nosso medicamento por libra de peso do paciente a cada 12 horas. Isto é o que é suposto fazermos. 5 miligramas por libra de peso do paciente. Mas o nosso medicamento é fornecido em medicamento X fornecido, vai ser fornecido noutras unidades, não é direto. Sabem, não é apenas miligramas, é uma solução. Tem uma certa quantidade de gramas em cada mililitro de solução. Está dissolvido em alguma quantidade de água, no fundo é isso. Então, o medicamento X está fornecido em vírgula 9. Aliás, vou escrever aqui um zero. O meu marido, que é médico, diz que é essencial escrever o zero antes da vírgula. E temos 0,9 gramas por mililitro de solução. Então, se eu tirasse um mililitro da solução e desse a alguém, estaria essencialmente a dar-lhe 0,9 gramas deste medicamento. E ainda nos fornecem mais um dado. Dizem-nos também que o paciente, o seu peso, e talvez devêssemos dizer antes a sua massa, porque quilogramas é massa. Mas percebemos a ideia. O paciente pesa 72,7 quilogramas. Então, temos aqui várias coisas interessantes. Temos de descobrir a dosagem em mililitros. Temos de... Na realidade, nem sequer vos coloquei a questão. A questão é quantos mililitros de solução por dose tenho de dar ao paciente. Então, mililitros de solução por dose devo eu dar ao paciente? Então, mililitros de solução por dose. É esta a nossa questão. E temos aqui várias coisas. Temos de passar de miligramas para gramas e depois converter isso em mililitros. E depois dizem-nos por libra. Mas dão-nos o peso do paciente ou a sua massa em quilogramas. Então, temos de fazer aqui algumas conversões. E eu até percebo que isto vos possa parecer um pouco intimidante ou confuso. Por isso, vamos fazer isto passo a passo. Então, a primeira coisa interessante, e isto é algo que podia estar nos dados do problema, pois é provável que não o saibam, ou podem até ter uma calculadora que faça isto, é apenas como converter quilogramas em libra. E é bom saber isto no geral. Se querem converter do sistema de unidades de peso que usamos em Portugal para o que é mais usado na América. Então, um quilograma é aproximadamente igual a 2,2 libras. Não é exatamente, mas é uma boa aproximação. E uma libra? Uma libra. Se fizerem 1 sobre isto, uma libra é aproximadamente igual a 0,45, 0,45 quilogramas. Então, vou colocar isto numa caixa, porque é informação importantíssima. Isto é a única informação de conversão que vamos precisar para este problema. Para tudo o resto, apenas precisamos de uma calculadora. A não ser que queiramos perder uma série de tempo a fazer operações aritméticas. Então, a primeira coisa, vamos descobrir a dosagem em termos de quilograma. Nós temos aqui 5 miligramas por libra. Isto é por libra, e não temos necessariamente de saber para cada 12 horas, porque nos estão a perguntar quantos mililitros de solução precisamos por dose. E é uma dose a cada 12 horas. Então, apenas temos de, sabem, a cada 12 horas é apenas uma informação extra. Não vamos precisar desta informação. Queremos descobrir estes 5 miligramas por libra. Deixem-me cá fechar. Queremos descobrir estes 5 miligramas por libra. E como é que convertemos isto em miligramas por quilograma? Então, vamos fazer. Vou escrever isto a magenta. 5 miligramas por libra. 5 miligramas por libra. E depois, queremos converter isto por quilograma. Então, podemos multiplicar isto pelo número de libras por quilograma. Vou fazer isto a amarelo. Vezes esta informação aqui. Então, vezes 2,2 libras por quilograma. E se estiverem confusos, sabem como é que eu sabia que tinha de multiplicar por 2,2 em vez de dividir por 2,2, que seria o mesmo que multiplicar por 0,45? Têm de prestar muita atenção às unidades. Reparem, escrevi 2,2 libras por quilograma. 2,2 libras por 1 quilograma. E sabem que isto vai funcionar porque temos libras no numerador e temos libras no denominador. Isto chama-se análise dimensional. Se ficarem confusos com estas coisas, penso que se praticarem um pouco, vão descobrir que não precisam de prestar muita atenção a isto. Mas, para começar, quando estão a iniciar, apenas para se certificarem de que não estão a multiplicar ou a dividir por algo errado, tenham a certeza de que as dimensões se cancelam. Libras no numerador e libras no denominador. Então, vamos fazer isto. Libras no numerador e libras no denominador cancelam-se. E multiplicamos 5 vezes 2,2. 5 vezes 2,2. Isto é igual a... Isto é igual a... vamos ver. 5 vezes 2 é 10. E 5 vezes 0,2 é 1. Então, isto é igual a 11. E depois, no numerador, temos miligramas por... Temos 11 miligramas por quilograma. Então, acabamos de converter a informação da dosagem em miligramas por libra para miligramas por quilograma. Vamos ver agora o que é que podemos fazer. Bom, vamos ver se conseguimos colocar isto em termos de quantos mililitros temos de fornecer por libra. Então, mais uma vez, queremos isto... Bem, na realidade, vamos primeiro aos gramas, porque temos aqui miligramas. E aqui temos gramas. Então, vamos ver se conseguimos converter isto em gramas. E, sendo assim, tal como fizemos anteriormente, queremos miligramas no denominador. Miligramas no denominador. Vamos fazer isto a laranja. Queremos miligramas aqui no denominador e queremos gramas no numerador. E porquê que eu disse isto assim? Porque eu quero que isto e isto se cancelem e quero gramas no numerador. Então, quantos gramas por miligramas tenho? Podem pensar nisto. Existe uma grama em mil miligramas. Ou mil miligramas numa grama. E apenas multiplicamos isto. Vezes, vezes... Os miligramas cancelam-se. Então, os miligramas cancelam-se. E depois temos que isto é igual a 11. 11 vezes 1 é 11. Sobre mil. 11 sobre mil gramas por quilograma. Gramas por quilograma. Então, agora, temos tudo em termos de gramas e queremos ter em termos de mililitros. A questão é quantos mililitros de solução por dose. Deixe-me ir aqui para esta linha. Vamos subir aqui um pouco a imagem para ganhar espaço. Então, tínhamos este resultado. Temos 11 sobre mil, não vou fazer a divisão para já, gramas de um medicamento por quilograma. Vamos voltar a escrever isso. 11 sobre mil gramas por quilograma. Isto, na realidade, é apenas... Apenas reescrevemos esta informação de dosagem em unidades diferentes. E vamos ver que quantidade de solução precisamos por quilograma. E o que é que eu quero? Quero cancelar aqui os gramas porque quero antes mililitros. Então, para cancelar estes gramas, vamos ter que ter gramas no denominador e mililitros no numerador. Então, mililitros no numerador e gramas no denominador. Então, na nossa solução, quantos gramas temos por mililitro? Bom, deram-nos esta informação. Existem 0,9 gramas por mililitro. Ou, por cada 1 mililitro, temos 0,9 gramas. Por isso, aqui podemos escrever 1 sobre 0,9. Existem 0,9 gramas por cada 1 mililitro. Reparem, fiz apenas o inverso disto, porque o que nós queremos é mililitros no numerador e gramas no denominador. Por isso, estes agora cancelam-se. E agora vamos fazer apenas esta multiplicação. Portanto, os gramas cancelam-se. Temos mililitro por quilograma. Isto é igual a mililitro por quilograma. E depois multiplicamos isto. 11 sobre mil vezes 1 sobre 0,9. Vou apenas manter. Deixem-me escrever isto desta forma. Vamos ter 11 sobre mil vezes 0,9 da nossa solução por quilograma. Então, já chegámos até aqui. Isto é por quilograma do paciente. E, finalmente, dizem-nos quantos quilogramas tem o paciente. Portanto, vamos fazer esta última multiplicação. E podemos fazer isto de uma só vez, utilizando a calculadora. Então, vamos multiplicar isto por... O que nós queremos é mililitros por paciente. E o que queremos é que os quilogramas se cancelem. Então, vamos colocar quilogramas por paciente. Quilogramas por paciente. E estamos a falar neste paciente em particular. Nem todos os pacientes têm o mesmo peso em quilogramas. Mas, se fizermos isto, os quilogramas vão cancelar-se. Teremos mililitros por paciente. Mililitros de solução por paciente, que é exatamente o que queremos. Está aqui na pergunta. Então, tudo o que fizemos até agora foi por dose. E vamos colocar aqui quantos quilogramas tem o nosso paciente. Bem, tem 72,7. 72,7 quilogramas por paciente. É quanto este paciente pesa. Então, fazemos esta multiplicação e acabamos. Mais uma vez, vamos subir aqui o ecrã, que eu já estou a ficar sem espaço. Então, a nossa resposta, e como estas duas coisas se vão cancelar, a nossa resposta final vai ser 11 vezes 72,7, tudo a dividir por mil vezes, na realidade, mil vezes 0,9 é bastante fácil de resolver, é 900. Portanto, a dividir por 900 mililitros por paciente. 11 vezes 72,7, a dividir por 900 mililitros por paciente. Ou também poderiam dizer mililitros por dose, como queiram, por dose de paciente. Vamos pegar na calculadora para fazer isto. Então, temos 11 vezes 72,7, igual a... A dividir por 900. Isto é igual a 0,88... Bem, podemos arredondar isto a 0,889. Igual a 0,889. Acho que o médico não se importará. Então, isto é igual a 0,889 mililitros de solução por dose. É isto que vamos administrar a cada 12 horas. E se nos perguntassem quantos mililitros administrávamos durante um tratamento de 2 dias, poderíamos dizer que são 48 horas, teríamos de multiplicar por 4. Mas estas 12 horas que nos deram eram uma informação extra neste problema. De qualquer forma, espero que isto tenha sido útil. E vou assegurar-me que no futuro, quando precisar, qualquer enfermeira me administre a dosagem correta. Portanto, esta é a nossa resposta. Penso que o médico saberia a dosagem para o tratamento. Ou, de outra forma, seria pouco útil. Bem, enfim, não importa. Atenção. 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 Obrigado.